É, tem vários áudios meus, muitos memes que rolam por aí, figurinha que tem nos grupos do WhatsApp, né, Everton? Então, galera, hoje tô aqui convidado ao especial do nosso amigo Everton Carraro, que é um grande músico, muito conquistado na cidade, um cara importantíssimo em Ponta Grossa, muito requisitado na cidade dos Campos Gerais, é um músico que eu considero irmão pra mim, como tantos vários músicos da cidade, como que esse cara aqui, cara, tem uma música dele lá no YouTube, logo vou estar mandando pra vocês aí, penso no modão, e é um modão bom, rapaz do céu, penso no modão, hein? Então, galera, acompanha aí, que vai ter muitas brincadeiras, vai ter muito sorteio, então não perde, fica antenado, fica ligadinho no podcast, pode entrar que vai ser top, valeu? Tamo junto. Viu o que te espera nessa quarta-feira? Viu o que te espera nessa quarta-feira? Viu o que te espera vocês, galera, não perde, vai ser muito legal, valeu, tamo junto. Tavinho, cara, o Tavinho fala tipo uma metralhadora, né? Tavinho, pra nós começar, então. Da onde que surgiu o Tavinho, da onde que mora, da onde que nasceu, como era o Pia, o Tavinho Pia? Começou com os meus 16 anos. Não, mas antes lá, antes lá, quando você era menorzinho, daí você veio de Curitiba. Quando eu vim de Curitiba, até eu posso contar, teve um caos. Ah, conte, conte. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu fui com a minha tia, comprei a passagem lá na rodoviária. E ali, foi ali que eu larguei da mão da minha tia, que eu fui atropelado com 3 anos de idade, até eu perdi o baço desse lado. É sério, cara? 3 anos? Com 3 anos de idade, cara, se imagine. Eu já era um leno, se imagine. Foi aí que começou o leno na Mito Tavinho, se imagine, galera. Como é que é as coisas. Você perdeu o baço mesmo? Perdi o baço desse lado aqui. Ia tentar o diretor, ia tentar o orientador e ficava, não, não entrava. Eu dominava o colégio. Eu mandava, mandava no colégio. Saía no intervalo da aula, ia sair pra fora, ia na padaria, comer. Tá no quarto. E você não quis fazer a propriedade, cara? Você não quis fazer? Eu, na verdade, eu quero fazer, só que... Você sabe como é que funciona, né, cara? Se eu for, Paulo, eu vou viver no boteco e não vai dar certo o troço do cara. É tarde da vida de botequeiro e balanês, sabe como é que funciona o troço? Deu uma briga ali, um dia que saiu no bar ali, que foram pegar teu irmão, você foi bem louco. Não, na verdade, foi ali um assalto que teve, que assaltaram meu pai ali. Ah, assaltaram ali? Assaltaram ali e meu irmão deu cura nos dois. Mas como é que foi? Cara, na verdade, eu não tava em casa, tava na academia. Eu tava na academia e... Você faz ainda academia? Faz, no Santana, no ginásio Santana ali. E eu tava na academia e eu escutei, eu correria, sirena de polícia e eu... Quando eu cheguei em casa, que minha mãe contou. E meus irmãos que deu cura nos dois. Ah, os caras tentaram assaltar o bar. Tentaram assaltar, né? Já não chegou junto, não abraçasse? Então, eu tava na academia, eu tava chegando em casa que eu vi o fervo. Ah, eu fui pra cima junto, cara. Não aturei. Fui pra cima e... Até, por sinal, fomos parar na delegacia. Fui com o meu irmão. Qual foi o primeiro áudio que explodiu o teu? Foi o da Belvedere ou não? Foi o da Belvedere. Trinta Belvedere. Mas como que foi a história? Vem certinho pros caras entenderem. Esse áudio, cara... Como que foi a história desse negócio das vozes? Cara, na verdade, esse áudio foi assim. Nós estávamos na praia. Eu tava num evento na praia lá em Camboriú com os amigos meus. E nós estávamos numa balada. E os caras fecharam o camarote. Os caras... Até por sinal, a mesa foi quarenta mil a mesa. Os caras fecharam. Nossa. E os caras estourando. Os caras... Só que eu tava com os caras grana, né? Fechei grana lá dentro, né, cara? E os caras começaram a mandar champanhe, mandar vodka. Começou e ali foi, cara. E eu comecei a brincar nos áudios, né? Comecei a mandar nos grupos. Na brincadeira, assim. E o áudio vingou. O áudio pegou. Mas vocês tomaram tudo isso. O que foi tomado? Ali foi tomado Belvedere. Foi tomado Siroc. Foi tomado Grey Goose. Foi tomado... Mas quarenta caixas do Belvedere? Pensa, cara. Os caras são fortes, cara. Os caras pegaram quarenta caixas de Belvedere, cara. E o que mais? Siroc, Grey Goose, Smirnoff. Cara, tinha muita vodka ali, cara. Tinha aquela champanhe que é caríssima na Dom Berrigon, aquela Frechneia, aquela... Nossa, mas essa é um single pau. A Velve? A Clicote. É? A Velve é cara, cara. Não é muito barato, não, cara. Os caras pegavam dez vinte. E os caras pegavam de caixa, cara. Caixas e caixas e caixas, cara. E os caras destruindo. Os caras estouram, cara. Só a mesa foi quarenta mil a mesa que os caras pegaram. Sem bebida. Não, sem bebida. E os caras mandando vinho, os caras mandando vinho, gole. E os caras estourando, cara. E os caras estourando. Os caras estourando e mandando vinho, gole, 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 cara. Tinha gole embaixo da mesa. Tinha gole nos tapetes, assim, no sofá. E no sofá tinha gole, cara. Nossa. E os caras estourando. E você sempre gostou, sempre gostou de balada. E eu sempre... O Bartucado é um grupo leno da cidade de Montagrossa. O mito também, né, cara? Você foi um dos... Que ajudou ali a organizar? Eu fui um dos organizadores ali, cara. Ali dentro, ali. Começou uma festinha pequena. Começou numa festinha pequena. Começou ali no... Começou no barzinho do Celso, ali. Que até hoje o Celso é dono da Fuego. Ah, mas você fez mais? Fiz mais. Teve lá que eu fiz um evento lá no... No Ticetoco. Fiz no República Campos. Agora que fechou. Que abriu agora... Teus aniversário também? Fiz aniversário lá também. Que bombou. Foi um estouro total também. Quanto que deu teu aniversário na última vez? A última pegada. Cara, se eu não me engano, deu quase umas 300 pessoas, cara. 300 pessoas? Umas 300 pessoas, cara. Cara, se eu não me engano, deu quase umas 200 pessoas. 200 e pouco. 250, 230 pessoas, cara. Final de semana que vem, ainda tem uma loucaxadaz, irmãozinho. Mas lá, como é que é o barulho lá, pra quem não conhece? Como é que é o servo? É tudo dentro de cima do barco e já era. Na verdade, assim, Everton. Lá, o pessoal aluga as lanchas, pega lá na Soft Yards. Tem que mandar um abraço lá pro Rodrigo, da Soft. Rodrigão, tamo junto, irmão. Aquele abraço. Cara, lá eles alugam as lanchas. Tem pra 20, 15, 10, 12 pessoas. Eles alugam a lancha ali, faz um ratinho entre eles. E quantos que é uma lancha? A cara ali, depende, cara. Tem de 1.600, 2.000, 5.000. E lancha top. É, depende da lancha. Tem umas lanchas top ali. O Neymar tava lá, o Neymar tava lá. Falou com o Neymar, não? Mas eu quero mandar um abraço lá pro Neymar. Tamo junto, hein, moleque. Aquele abraço. O Neymar tá estourado no Brasil, cara. Neymarzeira, cara. E até eu vou comprar a camisa dele, cara. Tamo junto, irmão. O Neymar, tamo junto. É verdadeiro assim, a gente pega a lancha lá e é open bar ali. Ah, é open bar? Ligou ali, cara, ali. Daí tem mais o marinheiro que a gente encarçalha. O marinheiro? É o marinheiro daquele. Que é junto da Soft Yards, lá do nosso amigo Rodrigo. Você foi trepar no muro e quase se matou lá também. Foi no muro do prato. Essa foi a segunda ou não? Essa é a primeira. Não, depois, quando você foi criança, 3 anos, você se arrebentou. Essa é da D3, que foi a primeira, que eu fui atropelado. Daí teve essa que eu subi no muro, que eu fui me agarrar no galho e eu caí no muro. Daí que eu fiquei nas costas, no meu fio. Fui parando no PSM, lembrando. Mar. Nossa, e foi tudo lá, a turma lá, filmar, reportagem, filmar na frente do pronto-socorro, lá, e fervo e grito de pessoas, e meus amigos lá na frente, e mulherada chorando. Ah, o galera foi todo mundo junto lá. E daí teve a outra também, que eu caí lá na Ponto São Jorge também, que tem a marca até hoje na cabeça lá, que foi reconstituída o osso inferior inteiro na minha cabeça, que foi lá na pontinha, descendo o polagado ali também. Quantos anos você tinha? Ali eu tinha 22, 23 anos. Mas vocês estavam indo lá pro Rio? Nós estávamos indo pro Rio. Estava indo eu e uns amigos meus lá. Estava junto com o Eduardo Peixoto, o Maicon, o Ramon Bittencourt. E nós estávamos indo lá beber, mulherada lá. E eu fui me engraçar. E aí... Foi virar um mortal? Foi virar um mortal e dei no seco. Na pedra? Na pedra. Cara, e daí quem que teve que ter lá? Daí, estava eu, o Maicon, o Ramon, o Dudu, os piá ali. E os piáus correram, cada um pulou de um lado, me pegaram pelas costas, pelas pernas, me colocaram no barranco, já que me colocaram no carro e já me levaram direto na frente do bar. Daí ali foi ali que o pai mandou me levar lá no Vicentino. Mas daí a ambulância não foi lá, o Seat? Não, daí eles me levaram no bar, daí o pai mandou me levar no Vicentino. Daí lá no Vicentino, que estava o filho do Edomar Pimentel, que é chefe do SAMU hoje, que é dono do Democrata. Até que ele mandou um abraço pra ele, Edomar. Tamo junto, irmão. Quero lhe abraço. Traumatismo crâniano, coágulo, encéfalo, deu mais uma hemorragia interna. E foi ali que eu não vi mais nada. Isso foi na UTI. Isso foi na UTI. E tô aqui, tô vivo, guerreiro. Falo pra você que eu sou um guerreiro, tô aqui de pé pra contar a história, cara. Vamos falar pro meio, o negócio, você tá mexendo com bitcoins? Bitcoins? É. Cara, esse não é meu, causa que é melhor deixar meu de lá. Mas você lida com isso ou não? Eu lido, mas é melhor deixar meu. Por quê? Mas tem as manhã? Não, tem, mas esse é meu mesmo. Esse é... Um esquema que você... Um esquema meu. Mas você pegou... Você prefere não comentar pra não ir pro ar que... Mas é um esquema... Um esquema... É, é difícil ali, cara. Mas é um esquema meu mesmo. Você que criou. Eu que criei, eu que fiz, eu que montei tudo. Até se puder cortar aí, Douglas, sempre pra não ir pro ar. Até agora a gente tá abrindo aí a Casa Monstro e esse é o investimento meu que eu tô fazendo. Que eu tô guardando dinheiro e vou investindo em coisa grande, meu. Até a gente tá com uma casa lá no Nova Rússia, eu quero abrir... Na verdade eu quero abrir a balada Casa Monstro aqui em Ponta Grossa. Eu quero investir, abrir a balada Casa Monstro no centro. E eu que vendei o nome. Casa Monstro. Casa Monstro ali, cara. Ô, bom o nome, né, Tavinho? E ali é top ali, cara. Curto, adoro sertanejo, sou do piseiro, gozo do modão. Subo no palco, canto modão. Mas, Everton, eu vou assumir uma coisa pra você e vou abrir o jogo pra você. Cara, eu tô curtindo balada eletrônica, cara. Mais do que sertanejo? Mais do que sertanejo. Não, não mais do que sertanejo. Porque sertanejo é uma coisa que eu sumo no palco. Viu? Vamos lembrar de uma coisa agora? Ah. Que nós esquecemos de falar. O quê? Eu tive oportunidade de subir lá nos palcos do centro de eventos. Até quero mandar um abraço pro grande empresário, Irã Taques. Irã, um abraço pro seu irmão. Tamo junto. Vamos servir, cara. Ah! Acertou! Olha aí, vai ter que pegar de barbinha. Olha aí, vai ter que pegar de barbinha agora. Que bom, cara. Que cara de cara, né? Olha aí, vamos fazer de novo. Acertou. Ela vem pro baile de vermelho. Que água na boca, que delícia. Ai, meu Deus, que coisa louca. É isso aí, cara? Cantei com MC aí, cara. Não mais chame ninguém de amor. Só uma coisa se me deixou. Me deixou com trama. Me deixou com trama do amor. Uou, uou, uou. Que conselho você dá pros caras que tão querendo começar na balada? Assim, como que começa bem, igual você? Pra começar bem, você tem que ter um intuito. Você tem que ter... Como que eu posso dizer? Você tem que ter uma galera de amigos que são conhecidos nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, no Instagram, nas lives do Instagram. Pra vocês pegarem a comunicação. Pra vocês poderem estar no intuito da galera universitária. Pra vocês pegarem bem o estouro. Pra você pegar o alto nível da fama. Pra você começar a poder estar entrando no ramo do universitário. E hoje, de balada no universitário. E pra quem quer ser estourado assim, que nem você, estouradão. Qual que é o conselho que você dá pros caras que querem ser estourados na cidade, igual você? Pra começar a ser estourado na cidade, galera, pra vocês começarem, tem que começar no Instagram. E outra coisa, lembrando também que vocês tem que ter a humildade. Vocês tem que ter, começar sempre debaixo. Começando debaixo, subindo degrau por degrau, pra vocês terem o topo da fama. Entenderam agora? Vocês tem que ter a humildade e começar lá do fim, lá de baixo. De grau por degrau, pra vocês começarem a pegar e ter o topo da fama no... Quanto tempo você demorou pra isso? Ah, cara, eu demorei muitos anos, cara. Demorei uns 5, 6 anos, cara. Viu? Você acha que é assim do dia pra noite? Não é assim do dia pra noite, não, galera. Isso aí leva anos. Leva anos pra vocês pegarem o intuito no Instagram. Vocês fazerem live. Fazerem live no Facebook. Ter o intuito de amizade nos grupos do WhatsApp. É como eu tenho vários áudios, tenho vários memes, tenho várias figurinhas minhas que rodam nos grupos do WhatsApp, no Facebook. Aí eu comecei debaixo, subindo degrau por degrau, tendo a humildade pra chegar onde eu cheguei hoje. E o que você acha que te levou a chegar aí nisso? Cara, foi o intuito, cara. Foi o intuito de fazer live no Instagram, no Facebook, indo pra baladas, pegando o intuito, pegando amizade com a galera universitária, conversando com a galera universitária, indo em festas open bares com eles, divulgando os cursos em Ponta Grossa, até eu divulgo o curso de agronomia. Então, hoje, eu me conheço como o influencer digital, comunicador digital em Ponta Grossa. Até eu quero mandar um grande abraço pra uma grande influencer que tá me ajudando, que tá me ajudando a subir no topo, no topo do nível top em Ponta Grossa, que é a Dani Rocha. Dani, beijo pra você. Dani Rocha. Obrigado por você estar me ajudando. Ela é uma grande influencer digital em Ponta Grossa. E é ela que tá me ajudando na minha carreira de influencer digital em Ponta Grossa, que é a nossa Dani Rocha em Ponta Grossa. E aonde que você quer chegar, Tavi? Cara, eu quero chegar no topo, no nível estourado, de ser conhecido como um ator global, como um influencer digital estourado em Ponta Grossa. Não só como em Ponta Grossa, como no Paraná, no Brasil inteiro. O que que é teu sonho, Tavi? O meu sonho é ir na Globo, na Rick Record, na Band. Esse é o meu sonho. De ir nessas emissoras de TV grande, meu. E ator? E algum dia, se eu tiver um sonho, de participar do BBB, do Big Brother Brasil. Ah, você queria ir pro BBB? Quero ir pro BBB, cara. Você fosse no Big Brother? Você imagina eu entrar lá, cara. Você imagina eu estouro, cara. O que que você ia fazer lá? Cara, eu ia tocar o horror lá, cara, porque eu já sou conhecido. E, aliás, eu ia ficar mais conhecido como um influencer digital, né? Aqui no Paraná, aqui em Ponta Grossa. O que que faz um influencer digital? O influencer digital, ele é o comunicador digital. Como eu faço propaganda de comunicação digital, faço propaganda do influencer digital em Ponta Grossa, divulgação do influencer digital, da comunicação digital do influencer em Ponta Grossa. Tamo junto, irmão. Neymar, tamo junto. Tchau, tchau.